Estou aqui com a cozinheira aqui, o Divino, hoje é 18 de junho, olha aqui gente, um prato de enfeite aqui, com uma costela aqui, olha aqui, péssimo treinbão, olha, no restaurante do Divino, vou vir fora aqui pessoal, mostrar aqui a rua Ugalex, né, a rua Ugalex ali é Maguari, a antiga Maguari que é o Eba, Eba, estamos aqui na rua Ugalex, 490, ok, restaurante do Divino. Hoje está um dia maravilhoso, chuvarada, né, maravilha, e hoje é 18 de junho de 2022. Está aqui, vamos usar agora, tem uma pimentinha aqui, olha, marlagueto, a marlagueto tem pimenta, é, comari, está ali, olha, saladinho, engolido, rabada, é isso aí pessoal, Deus abençoe o pessoal do grupo aí, bom final de semana, tempinho maravilhoso, chuvoso, ou é frio, ou é gripe. Uhul, até mais aí pessoal, fique na paz do senhor.